Tempo Nada tem valor sem nós Tudo que vivemos ainda está aqui É hora de esquecer o que passou Te amo e já não quero esperar No quarto seu retrato amarelar Te amo, meu amor não vai mudar Quero só te ver voltar Tento conte a ela o que há dentro de mim Fale que o amor só aumentou Tudo que vivemos ainda está aqui É hora de esquecer o que passou Te amo e já não quero esperar No quarto seu retrato amarelar Te amo, meu amor não vai mudar Quero só te ver voltar Te amo e já não quero esperar No quarto seu retrato amarelar Te amo, meu amor não vai mudar Quero só te ver voltar No quarto seu retrato amarelar Te amo, meu amor não vai mudar Te amo e já não quer esperar Ia não quer se ver voltar No quarto seu retrato amarelar Te amo, meu amor não vai mudar Te amo, meu amor não vai mudar Quero só te ver voltar Te amo, meu amor não vai mudar